E uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada por um colega de 15 dentro de um colégio no Distrito Federal. Esse não foi o único caso de violência em escolas do país nos últimos dias. O ataque foi durante a aula de educação física deste colégio em São Sebastião. O aluno de 15 anos esfaqueou uma colega de 14 nas costas e no braço. Segundo esta estudante, o agressor chegou a exibir a arma para outros alunos. Ele mostrou para duas meninas da sala dele também e perguntou para ela se aquelas facas davam para matar todo mundo da escola. Muito preocupada, muito, muito mesmo. Assim como foi essa menina, poderiam ser filhos de qualquer um. Nesta outra escola, que fica no mesmo bairro, uma confusão entre alunas por pouco não terminou em tragédia. Uma das meninas tirou da bolsa o que parece ser um revólver e apontou para a cabeça da outra. Segundo a Polícia Militar, a jovem não é aluna da escola. Já foi identificada, mas ainda não foi detida. Provavelmente ela vai responder para o poste legal de arma de fogo e ameaça. Mas esses não foram os únicos casos de violência registrados nas escolas do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, desde o início do ano letivo, já foram registradas 28 ocorrências por brigas, 21 por ameaças e 3 por lesões corporais. Em Porto Seguro, na Bahia, um estudante de 16 anos também foi esfaqueado por um colega de turma dentro da escola. A vítima ficou ferida na perna. O agressor foi apreendido. Já em Minas Gerais, um aluno de 13 anos foi expulso de um colégio particular depois de levar uma granada na mochila. O artefato foi recolhido pela polícia que investiga o caso. Este diretor acredita que o afastamento dos alunos durante a pandemia intensificou comportamentos agressivos. Esse distanciamento da escola também trouxe um distanciamento de um viver em sociedade, de saber cumprir regras. A gente tem que tomar medidas nesse sentido, de trabalhar a disciplina e também trabalhar as emoções dos estudantes.